Você parou no caminho Sem forças para andar Sem pensar sozinho Sem ninguém para lhe ajudar Amigos viram a conta E quem olha pra você Mas tu se esquecesse Que eu cuido de você Eu te provei Mas nunca te deixei Como sentiu sozinho Em meus braços te levei Eu te provei Mas não te abandonei Quando mantiver em silêncio Eu vou te trabalhei Quantas vezes você estava na copa Dei meu anjo para lhe guardar Quantas vezes diante Dei meu anjo para lhe guardar Mas nunca te deixei Eu te provei Quando sentiu sozinho Meu anjo para lhe guardar Meu anjo para lhe guardar Amor que passei Amor que passei no cavalo Foi pra te salvar Aqui comigo Aqui comigo Quando sentiu sozinho Quando sentiu sozinho Em meus braços te levei Eu te provei Eu te provei Amor que passei no cavalo Eu te provei Eu te vei